E aí meus amigos, mais um vídeo, hoje vamos jogar o Tony Hawk Express Skater 2X, ele é exclusivo do Xbox, vamos lá, vamos estar conhecendo esse belo Tony Hawk, quem acompanha o canal sabe que eu adoro o Tony Hawk, deixa eu tirar as músicas aqui, porque infelizmente o nosso amigo YouTube não gosta, mas tá tudo certo, faz parte, enfim, vamos lá, final do carreiro aqui, deu uma jogadinha, testadinha básica, mas acho que foi com esse Steve Caballero, mas temos aqui o Tony Hawk, o Bob, o Steve, o Karen Campbell, o Running, Eric Compton, o Bucky Lacek, Rodney Mullen, Chad Muska, eu gostava desse, o Angel, o Geoff, a Elisa, o Jimmy Thomas, também gostava muito do Jimmy Thomas, então vamos aqui com o Jimmy Thomas, aqui ó, são as mesmas as telas, né, o gráfico é um pouquinho melhor, vamos aqui, vamos a primeira, a segunda tela, e tá tudo certo, a gente não tá acostumado com o Xbox, né, é sempre uma novidade, mas até a ordem dos botões aqui é a mesma, né, não é muito confortável, na minha opinião, alguns jogos de luta, é, o próprio Tony Hawk, né, jogar Super Nintendo também não achei legal, é mais pra, é, jogos Xbox mesmo, que ele é muito confortável, muito bom, né, mas alguns outros eu não achei, não gostei, e eu tava com a maior vontade de jogar esse Tony Hawk quando eu descobri, né, ele era exclusivo no Xbox clássico, tá, mas eu estou jogando no 360, 75, tá, mas eu tô jogando no 360, tá, mas eu tô jogando no 360, tá, mas eu tô jogando no 75, até que eu não fui mal não, eu acho não, vamos ver, não ficou ainda faltando o nosso screen, vamos lá, falta a tela, muito bonito os gráficos, ó, deu um bug, é decisivo, bonitão os gráficos, mas o que eu mais gostei mesmo é aquele que tem pro Play 3, não sei se tem pro Xbox, depois eu vou dar uma pesquisada, que ele tem as telas do 1, do 2 e do 3, muito legal, já o... aquele do Play 4 eu não gostei tanto não, é legalzinho, pra quem gosta de Tony Hawk, né, mas o que dá aquela sensação legal é esse aqui mesmo, ó, muito bom, eu acho que tem um aqui, né, tem que fazer 100 mil, 100 mil, acho que a gente consegue, será? Ah, falei, Ah, tava bem aqui, a letra, a letra, ó, ó, já abriu outra tela, tá rápido, né, então vamos encerrar com um torneio aqui, esse aqui eu recomendo, hein, muito bom, e quando não é legal eu falo que não é legal, né, e os que é mais ou menos eu falo que é legalzinho, Ah, meteu coco na... no chão, ó, ó, que legal, ó, o cara aqui tem um Xbox só pra jogar esse Tony Hawk, ó, ó, pior que no dia lá do CDX quase que eu comprei um Xbox clássico, hein, quase... quem sabe no futuro aí, né, quem sabe, vamos ver... são 3 de 1 minuto, né, ó, oi... ó, oi... nossa... hum... Mas passando dos 100 mil já é garantido que ganha a partida, mais uma será que vai dar ouro, nossa, chegou até a costela vamos lá eu não sei o especial dele, não lembro beleza, meus amigos bacana, Tony Hawk exclusivo da Xbox vale a pena conhecer fechou? e um abraço ooooh 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 ooooh